Já estamos online, José Farinha Eu vou te passar o link Da entrevista No TMSN do Facebook Já entramos online Olá, boa noite Eu te passo o link e a gente já começa a entrevista Tá bom? Um minutinho só, um minutinho Muito bem, boa noite a todos Obrigado Ó, já te enviei, né? Caso no... Caso... Ok, percebi Para você não compartilhar, não sair a tela inteira com a gente Aparecendo, me avisa aqui que eu dou um jeito Copiar o endereço de link e colar, não é? Portanto... Isso, isso, isso Sabes que eu e as redes sociais somos muito pouco sociais Muito pouco sociáveis Ok, olha... Ah, exatamente Aqui estamos nós Vamos partilhar aqui Aqui para todo mundo Aqui Muito bem Estamos online Ok Está praticado, Sérgio Deu certo Deu certo aqui Vou verificar aqui rapidinho Espera um pouquinho Sim, senhora Não está aparecendo aqui na tua página Não está aparecendo aqui Tá, tá Não, pera, pera Vou atualizar Pera um pouquinho Vou atualizar, né? Ah, está aparecendo já aqui Ok Já vi que está aparecendo Já tem algumas pessoas aqui online Fico feliz Exatamente Está aparecendo aqui na tua página Está aparecendo aqui Só vou colocar aqui agora na minha página de artista Só um minutinho Sim, está a aparecer, está Penso que sim Boa noite a todos Está, 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 está Está perfeito, está perfeito Está perfeito, Jafarinha Dá para começar a música aí Pode começar a música aí Já estou comendo Já estou acabei de colocar aqui Vou tocar aqui Vou tocar aqui um cheiro de Fernando Sor Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Fernando Sábia, Fernando Sábia. Fiz esta introdução com uma guitarra romântica do construtor português, Carlos Abreu. Deixa eu só entregar o microfone. Vamos lá. Vamos lá. Olá, olá. Foi a primeira turma de Évora, foi ou não foi? Sim, é verdade. Olha, Sérgio, em primeiro lugar eu quero-te agradecer pelos teus elogios. Não sou assim tão velho. Não sou assim tão velho. Sou mais novo, portanto não sou propriamente do começo da guitarra em Portugal. Há quem seja mais velho que eu. Ah, isto está uma piada. Mas, sim, eu sou realmente, faço parte da primeira turma que abriu da Universidade de Évora. Nomeadamente a Universidade de Évora, abriu o curso de Música, também com o curso de Artes Plásticas e o curso de Estudos Teatrais, em 1996. E foi aí que eu entrei nessa turma, com colegas, com vários colegas, não é, mas muitos. Penso que seis, sete, oito colegas. E fizemos a primeira turma do curso de Música da Universidade de Évora, em 96. Legal, legal. Está certíssimo. Antes de começar, vou mais uma vez agradecer a você, José Farinha, que é uma grande celebridade aqui de Portugal. É uma pessoa que toda a gente conhece, todo aqui em Portugal, né, o grande guitarrista, o grande professor também. Está na docência há muito tempo, né. E aí, para começar, eu queria que você falasse um pouco, né, do seu início com a guitarra, né, os primeiros professores que você teve aqui em Portugal, quais eram as suas referências na época e como era o ambiente aqui da guitarra em Portugal, como funcionava aqui, né, quem era os professores. Sabe, Sérgio, eu realmente, eu quando comecei a guitarra comigo foi um pouco diferente daquilo que é atualmente. Atualmente os alunos que pensam muito novos a estudar guitarra, vão para o conservatório a estudar, eu com cerca seis, sete, oito anos. Na minha altura, nós, para termos acesso ao conservatório, ímos sempre mais tarde. Eu comecei muito mais tarde a estudar no conservatório, só por volta dos meus 16 anos. O meu início, o meu primeiro contacto com a guitarra, e gostava de falar sobre isto, porque foi muito importante, foi através do meu irmão. Portanto, eu acho que nós começamos sempre com o instrumento em casa, seja ele guitarra, violino, piano, seja o contrabaixo, seja o que for, começamos sempre com o instrumento em casa, é o nosso primeiro contacto. O meu irmão era mais velho que eu, sete anos, eu devia ter aí os meus nove anos, e ele comprou uma guitarra elétrica. Nós dividíamos o quarto e pronto. Obviamente que eu não tinha acesso à guitarra, não é? Mas sempre que o meu irmão saía, sem ele saber, eu ia tocar na guitarra. E esse foi o meu primeiro contacto com a guitarra, pronto, com a guitarra, assim, pronto, literalmente. Depois, mais tarde, na aldeia onde eu resido, onde eu, pronto, estou, houve um senhor que fez lá uma escola de música, o senhor Manuel Garcia, e foi aí o meu primeiro contacto com as notas musicais. Devia ter, na altura, cerca de 13, 14 anos. O primeiro contacto com as notas musicais, comecei a ler, pronto, a saber ler música, só fejo e tudo isso. Depois, aos 16 anos, formámos uma banda de baile, eu mais um grupo de amigos, formámos uma banda de baile, um grupo de baile, e aí senti necessidade de aprender a tocar, aprender mais, aprender e inscrever-me no conservatório, e pronto. E aí começam os meus estudos de guitarra, propriamente dito, estudos de guitarra clássica, não é? Onde iniciei, aqui, na Academia de Música de Aburense, com o professor António Caíro. Foi aí que eu comecei a estudar guitarra. Perfeito. E quem, naquela época, quem eram as suas referências naquela época? Quem você ouvia, assim, os grandes que você ouvia naquela época? Olha, até essa altura, até essa altura, como calculas, as minhas referências musicais, em termos eruditos, não eram nenhum mais. Eu era completamente zero, em termos eruditos. Portanto, eu cresci, até os 16 anos, a ouvir Ovidorce, a ouvir Pink Floyd, ouvir Ovidorce, a ouvir todos os Eagles, ouvir todas essas bandas, Darius Straits. Portanto, eram minhas referências. O que eu tinha de referências era a guitarra elétrica, e eram todas essas bandas. Bruce Springsteen. E ainda hoje, ainda hoje, eu estou muito ligado a esse tipo de música, a música mais, a música rock, a música pop. Não toco, mas já toquei, não toco, mas é uma música que realmente, pronto, está sempre no ouvido. Eu, realmente, as referências propriamente ditas na guitarra clássica, começaram a surgir a pouco e pouco, na altura, nos anos 90, quando eu comecei na academia a estudar com o professor António Caerro, que foi o meu primeiro professor, até eu o quarto grau, e, na altura, as referências que nós tínhamos eram muito poucas. Era o professor, era o professor António Caerro, era a minha referência. Claro que depois comecei a pesquisar através das partituras que tinha, fotocópias, na altura, porque comprar partituras era quase impossível, não é? Só no estrangeiro, ou mesmo na musicoteca em Lisboa, de vez em quando. Mas, e aí sim, depois começo-me a perceber de outros autores, e é aí que entram referências como o David Russell, o Barrueco, o Russell, Margarita Scarpa, eram realmente essas as minhas referências em termos de interpretação no instrumento, execução. Perfeito, perfeito. E, me fala, o ambiente em Portugal, como era na época, assim, por exemplo, você está no Alentejo, né? Está na costa alentejana, né? Olha, exato. Eu não estou na costa alentejana, gostava. Bem, quer dizer, gostava. No verão gostava, mas agora não. Eu estou no interior, alentejano, em Évora. E Évora, teve Évora. Então, mas como funcionava? Na época, né, que teve a explosão da guitarra, né? Teve aquela explosão, lógico que tinha professores, né? O Conservatório Nacional de Lisboa já tinha professores atuando como professores? Conta para a gente como era aquela época, o que você ouvia falar da época? Assim, olha, na época, portanto, vamos ver se eu consigo contextualizar com o meu percurso académico. Na época, portanto, dos anos 90, quando eu estava a estudar, portanto, comecei aqui na academia com o professor António Caeiro e havia um professor que vinha de 15 em 15 dias, que depois se tornou o meu professor a partir de cerca, penso que foi do quarto ano, quarto grau, quinto grau, que era o professor José Diniz. Foi o professor que depois se tornou o meu professor principal, a partir desses graus, do quinto grau, talvez, penso que sim. E então o professor José Diniz era também professor no Conservatório em Lisboa. E a partir daí, realmente, eu começo a perceber que o mundo musical não é apenas, que a guitarra não é apenas em Évora. Não são só os nossos colegas da academia. Existe um mundo enorme. Como sabes, na altura não havia acesso à internet, não tínhamos acesso a nada disso, portanto, tudo aquilo que nós ouvíamos, tudo o que nos contavam, para nós era válido, não é? Era certo. E então começo-me a perceber que, além do Conservatório aqui em Évora, havia um mundo lá fora. Foi aí que eu comecei a participar. Pois, primeiro, comecei a participar num concurso, concurso da Juventude Musical Portuguesa. Participei nesse concurso. E aí apercebo-me que, realmente, há muitos guitarristas, haviam muitos guitarristas e muito bons a tocar. Em Lisboa, e não só. Foi aí que conheci, por exemplo, o Pedro Rodrigues. Ainda ele não era tão grande. Se ele não estava a ouvir, era um pouco mais pequeno. Mas já era grande na altura. Aí conheci o Pedro Rodrigues, conheci o César Silva, conheci o Fernando Lobo, conheci muitos guitarristas, o Júlio Guerreiro, muitos, muitos guitarristas. Depois vim conhecer também o Silvestre Fonseca, também mais ou menos nesse período, também através do Zé Diniz, que realmente me apresentou o Silvestre, uma pessoa fantástica. Na altura até comprei um livro de fados que o Silvestre lançou, na altura. E eu fiquei extremamente encantado com aquele álbum de partituras, porque só tocava, basicamente, dentro da guitarra, peças de autores estrangeiros, não é? Vila Lobos, François, e pronto, tudo mais. E realmente, quando conheço o Silvestre, e é-me apresentado aquele método de fados e modas alentexanas, e canções portuguesas, bem, eu fiquei encantado, e digo assim, bem, aqui está realmente música portuguesa, e agora eu posso tocar na guitarra clássica. E agradeço bastante ao Silvestre pelo trabalho que ele tem feito pela nossa música. Com certeza, com certeza. E a nível de Conservatório Nacional de Lisboa, quem era a pessoa que você ouvia falar que estava lá, já à frente? Paulo Amorim? Olha, o Conservatório de Lisboa, como sabes, eu conheci todos esses colegas através dos concursos e cursos que fizemos. também conheci nos cursos do Estoril, portanto, conheci imensos colegas que tinham aula no Conservatório de Lisboa e na Escola Superior de Lisboa, mas pronto, conheço o Paulo Amorim de nome, não o conheço pessoalmente, infelizmente, é um grande guitarrista, é um excelente músico, tenho ouvido falar, não o conheço pessoalmente, mas pronto, há toda uma série de guitarristas em Lisboa, como sabes, muito bons, muito valiosos. Eu estar aqui a enumerar nomes, vamos esquecer de bastantes, portanto, acho que não vou enumerar, mas pronto, é o Conservatório de Lisboa, eles tinham, pronto, os seus professores, todos, era uma escola de referência, não é? E nós aqui na província, felizmente, tivemos um professor que podia, que vinha cá e era a nossa referência. Perfeito, perfeito. Queria que falasse sobre o curso de instrumentista que você fez na classe de violoncelo. A classe de violoncelo, bem, olha, essa é uma história realmente, é uma história engraçada, e é caso para dizer que nada acontece por acaso. Eu lembro-me que, portanto, isso faz parte da escola profissional de Évora. Anos 90, não sei se sabes, Sérgio, mas nos anos 90 também houve uma explosão de escolas profissionais, não só de, não só de outros ramos, mas a nível musical, especialmente, existe, foi, surgiu a escola profissional de Évora, a escola profissional de Espinho, a escola profissional da Covilhã, creio, também, portanto, surgiram umas quantas escolas profissionais, escolas dedicadas especialmente a alunos que queriam estudar música. Eu, na altura, estava no meu décimo primeiro ano, no liceu, e estava a fazer apenas uma disciplina, química, lembro-me perfeitamente, estava a fazer apenas uma disciplina de química e pronto, e entretanto surgiu a escola profissional, eu não entrei logo no primeiro ano, mas entrei depois, depois no segundo ano, ou no terceiro ano, creio, ou seja, tive que voltar atrás, tive que fazer novamente o décimo ano, portanto, entrei para o décimo ano, a escola profissional funcionava desde daquilo que é o sétimo ano hoje, o sétimo ano, até o décimo segundo, ou então do décimo ao décimo segundo, eu entrei no décimo segundo ano, na escola profissional, que funcionava também no mesmo edifício da academia, funcionava no mesmo edifício e na academia. A escola profissional era uma instituição que se dedicava apenas a músicos de orquestra, portanto, como sabes, a guitarra na orquestra tem um papel que é de solista, não tem, não entra na orquestra, não é? E então, portanto, não havia forma de eu entrar na escola profissional como guitarrista. E então, eu continuei a estudar guitarra na academia, continuei a estudar, e inscrevi-me, portanto, fui para a escola profissional, não como guitarrista, obviamente, mas como um instrumento que fosse compatível com a guitarra. E aí, surgiu o violência, que é o instrumento mais parecido que possamos assemelhar à guitarra, não é? Em termos de tudo o que é digitações, tudo o que é mecanismo, excepto a mão direita, mas tudo em relação à mão esquerda, é muito semelhante à guitarra. E então, fui pelo violoncelo. Fiz o curso, portanto, não fiz propriamente o curso todo, fiz o quinto grau de violoncelo, décimo segundo ano, fiz o quinto grau de violoncelo, não consegui fazer o oitavo ano, mas claro, em três anos seria muito difícil, mas fiz três anos e consegui fazer o quinto grau de violoncelo, e pronto, e foi exatamente no mesmo ano em que acabei o conservatório, a academia, o oitavo grau de guitarra e depois entrei na universidade em 96 para o curso superior. Perfeito, perfeito. E vamos falar agora das masterclasses que você participou na época, não é? você teve acesso a muitas masterclasses, não é? Quem você chegou a tocar? Olha, masterclasses, eu frequentei, frequentei algumas, frequentei, a primeira masterclasses que eu frequentei foi com Alberto Ponce, no Estoril. creio que frequentei apenas, sim, frequentei apenas uma vez com o Alberto Ponce, em que, pronto, como sabes, o Alberto Ponce é uma grande referência da guitarra era, temos imensos, imensos colegas guitarristas em Portugal que estudaram com ele e realmente foi uma experiência fantástica para mim poder ter conhecido e trabalhar com o Alberto Ponce. Mas, estou-me a lembrar que ainda antes do Alberto Ponce e é aí que eu acho que os masterclasses são muito importantes, havia nos anos 90 os chamados os cursos do Convento de Cristo em Tomar. não sei se não sei se conheces talvez não. Havia os cursos havia os cursos Já ouviu falar, já ouviu falar, já ouviu falar. Exatamente, os cursos nos anos 90 eram 15 dias eram 15 dias de curso em que nós ficávamos no convento a dormir portanto era música 24 horas por dia por assim dizer nós estávamos no convento portanto almoçávamos lá jantávamos em Tomar voltávamos para o convento e na altura quem ministrava o curso de guitarra era o Zé Diniz portanto foi mais uma vez que já era meu professor aqui em Évora já era meu professor aqui em Évora portanto na altura eu fui esse concurso exatamente porque ele me convidou a ir pronto e obviamente eu fui fui nesse ano e creio que fui mais outro ano mas foram 15 dias de uma experiência fantástica onde eu posso dizer que foi aí que se fez o clique que eu disse que realmente não é este o caminho que eu quero que eu gosto é esta a guitarra que eu gosto e foi quando eu abandonei de vez a guitarra elétrica portanto hoje já não toque a guitarra elétrica já nem sei do que há mas foi aí que eu abandonei a guitarra elétrica e foi aí que se fez o clique porque conheci imensa gente imensos músicos muito bons conheci o Miguel Carvalhinho lembro-me na altura o Manuel Tavares conheci tantos guitarristas bons por lá fez tanta boa música era um curso de guitarra de violino com o professor Manuel Teixeira creio e de flauta também portanto eram três instrumentos e fazia-se música de câmara nos claustros faziam-se concertos todos os dias quer dizer era uma coisa era música foram música de 15 dias que realmente quem passa por essa experiência tem que se fazer um clique forçosamente e depois frequentei outros cursos também mais tarde pronto mais tarde frequentei o curso com o Alberto Ponte e com o Leobrower em FAF frequentei também o curso com o Leobrower em FAF onde aprendi imenso aliás aprendo sempre muito em todos os cursos aprendo e vale a pena sempre ir é isso que eu digo aos meus alunos vale sempre a pena ir às vezes mesmo que seja mesmo que seja para saber como não se faz não é às vezes às vezes para saber como não se faz não mas é muito importante porque nós aprendemos com todos e essa é a minha é a minha ideologia aprender com todos e de facto há muitos bons músicos em umas áreas há bons músicos em outras áreas e eu tento aprender com eles todos porque todos têm algo para nos ensinar isso é muito importante nós estarmos abertos a novas experiências e podermos comunicar com todos ficamos sempre muito mais ricos isso não há dúvida alguma com certeza com certeza e o que que te fez ir para a graduação na Universidade de Évora conta para a gente se foi um dilema teve apoio dos teus pais conta para a gente essa passagem da tua vida olha sabes como se dizia como dizia um amigo meu no outro dia às vezes não somos nós que escolhemos a música é a música que nos escolhe a nós sabes ou seja é um pouco a arte eu acho que a arte é um pouco assim não são os artistas que escolhem a arte a arte é que escolhe os artistas e vai ter com eles esteja onde eles estiverem e seja a que horas for eu fui para o curso porque realmente quando terminei o 12º ano em guitarra depois eu já sabia que era uma coisa que eu queria fazer que eu gostava de fazer agora se me perguntaras assim bem e então tu querias seguir esse caminho para seres professor para seres concertista para teres um trabalho como guitarrista não eu não pensava assim eu pensava na altura não eu gosto de fazer isto eu quero é tocar portanto eu quero é tocar quero aprender quero tocar e é isso que eu pensava claro que obviamente tudo depois vem de uma forma gradual e foi tudo muito muito natural foi tudo muito natural eu lembro-me que na altura quando terminei o 8º grau de guitarra aqui na academia na classe do VDI terminei aqui lembro-me na altura que depois terminei também a escola profissional no mesmo ano o diretor convidou-me para eu ficar no ano seguinte a dar aulas de guitarra ora era um miúdo novo não é tinha 20 e qualquer coisa anos era um miúdo novo portanto como podes calcular era completamente inexperiante então fiquei entrei para a universidade fui fazer o curso entrei para a universidade estudei guitarra e estava a dar aulas na academia com cerca de 4 ou 5 horas por lá estava lá mais ou menos com 4 ou 5 horas no conservatório e pronto e foi assim que naturalmente o tempo foi o meu caminho na guitarra e na música foi se tornando cada vez mais como dizer mais mais forte me contem e como foi ser e como foi ser a primeira turma lá de Évora quem foi o teu grande professor que tinha na época de renome era o Pedro Jóia era na época me lembro que Pedro Jóia sempre foi um nome muito forte aqui em Portugal né eu queria que você falasse lá de Évora e depois contasse também que ao mesmo tempo que estava rolando o Évora já estava rolando Lisboa também a Universidade de Lisboa e Aveiro também Aveiro estava o Paulo Vaz de Carvalho não é isso? Exatamente olha conheci o Paulo Vaz de Carvalho nos cursos de FAF com o Leo Brower e grande amigo o Paulo um abraço para ele se nos tiver a ouvir um grande guitarrista e grande professor grande professor também Lisboa estava na gira estava o Piero na gira é isso? Lisboa estava na professora Lisboa estava o professor que tinha na gira exatamente em Aveiro quando surgiu Évora já existia já existia Lisboa já existia Aveiro e creio que já existia o Porto portanto Évora surge depois dessas três escolas superiores ainda que Évora quando surgiu acrescentou uma mais-valia que era um curso de cinco anos portanto licenciatura com estágio integrado era uma grande mais-valia que creio que Lisboa não tinha e a Ver também não tinha a Ver tinha mas Lisboa não tinha e então sim eu quando entrei na universidade em Évora comecei por trabalhar primeiro com o professor Paulo Valente Pereira de Lisboa também foi meu professor dois anos e depois o professor Paulo Valente Pereira voltou para Lisboa e eu comecei a trabalhar com o professor Pedro Joia Pedro Joia e o professor Manuel Moraes que também surge nesse mesmo ano aqui na Universidade de Évora Pedro Joia o Pedro Joia era o meu professor principal de guitarra Entendi perfeito perfeito e você conhecia o pessoal que estava em Lisboa lá que estava fazendo Universidade de Lisboa conhecia o pessoal que também estava em Aveiro conta um pouco da tua proximidade com as pessoas que estavam fazendo Universidade em Lisboa em Aveiro na época Sabes Portugal é um país pequeno não é? e também não há assim muitos guitarristas quer dizer agora há muitos importantes não é? mas no tempo não havia assim tantos guitarristas e é um país pequeno portanto toda a gente se conhece e claro que conhecia não conhecia não conhecia todos não é? mas conhecia realmente conhecia muitas pessoas em Lisboa pessoas em Aveiro e no Porto muito através dos concursos e das masterclasses não é? lembro-me também uma vez que fizemos lançámos um CD lançámos não lançámos não sei se conheces o José Peixoto não não conheço conheço o José Peixoto é o guitarrista dos Madradeiros era o guitarrista dos Madradeiros o José Peixoto que agora tem o trio de jazz de Lisboa com o Carlos Barreto bom o José o José lançou lançou já tinha lançado um CD com várias obras dele que chamavam Amarelo e Outros Tons e depois lançou também o livro o livro com as partituras a edição a edição das partituras e convidou e convidou vários guitarristas a nível nacional para tocar uma peça uma peça de uma peça de livro portanto cada um tocava uma peça não sei quantas peças tem um livro mas éramos vários guitarristas não sei se 11 12 guitarristas e aí realmente dei contato creio que aqui de Ébora estive eu esteve o Eurico Pereira um grande guitarrista também meu colega de Ébora da Universidade teve Pedro Pedro Joia tive eu e depois teve outros guitarristas de Lisboa o César Silva o Júlio Guerreiro tiveram muitos 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 guitarristas realmente cada um tocava a sua peça e pronto e é assim que o meu contacto se faz com fora de Ébora né através desses desses espetáculos dos masterclasses dos cursos e eu acho que é assim que se faz também com toda a gente né para sair da província tem que ser através dessa desses métodos com certeza por isso que é importante o contato de masterclasses mesmo em outro lugar para a pessoa sair da província e conseguir ver como que está o nível ver como que está em comparar se comparar em relação aos outros eu tenho vários amigos que é contra a comparação mas a comparação é boa eu acho que é boa porque sem a comparação você não consegue ter a referência exatamente sem comparação não podemos ter uma referência hoje felizmente já temos internet podemos comparar né basta clicar aqui ir aqui no youtube e ver e ver o que é que se passa no mundo e ficamos completamente doidos não é com tantos jovens a tocar tão bem não é na altura na altura nos anos 80 a finais dos anos 80 anos 90 sabes que a única forma que eu tinha de ouvir música era através de CDs muito poucos muito poucos e através de cassetes eu lembro-me ainda lá tenho ainda lá tenho guardado religiosamente numa gaveta tenho lá um álbum com os perludes e os estudos de Vila Lobos não sei quem tocava na altura não sei quem era que era o intérprete mas era uma coisa uma coisa que eu guardo porque aquela era a minha referência eu tinha a cassete e ouvia os perludes e estudos do Vila Lobos em cassete quando estou a falar em cassete é aquelas cassetes antigas não é? lembra 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 como quer os jovens hoje em dia já não devem saber o que é mas pronto essas cassetes e era assim que eu tinha contato com a música com grandes grandes mestres da guitarra não é? por exemplo tem também por exemplo obras de bar do Barrué que também em cassete também estou-me a lembrar que tenho tenho um álbum do Barrué que em cassete a tocar obras de bar e pronto essas realmente eram as minhas referências com certeza quando eu falo em ter a referência eu tenho até cuidado de falar porque se a pessoa entra em depressão por causa de buscar de comparar é melhor também não comparar eu acredito que se a pessoa fica tão mal ao ponto de ficar em depressão é melhor não comparar então mas eu acho que se a pessoa tem um equilíbrio emocional e consegue comparar e reagir bem com aquilo eu acho que não há problema nenhum não só na música na vida na vida na vida a gente pode comparar tudo não entende? as comparações eu não gosto muito de comparar porque acho que todos nós temos algo a acrescentar e e realmente as comparações são sempre muito porque todos nós somos diferentes uns dos outros e há pessoas que realmente têm têm situações mais valiosas menos valiosas no outro ponto e portanto esta questão da comparação para mim é sempre muito delicado comparar e não gosto de ir por comparações acho que cada indivíduo é um indivíduo e temos que e é aí que realmente a guitarra e o estudo da guitarra também e as aulas individuais são muito importantes e aulas presenciais são muito importantes porque realmente cada indivíduo é um ser é um ser diferente e nós temos que temos que trabalhar de uma forma direcionada para esse ser portanto se eu tenho um aluno A com uma dificuldade por exemplo num dedo não é provavelmente eu não vou encontrar as mesmas peças os mesmos estudos para esse aluno não é vou vou trabalhar com outros estudos outras peças para trabalhar aquela dificuldade que ele tem que o outro aluno provavelmente não terá essa dificuldade não é mas terá outras dificuldades que o outro aluno não tem não ter se temos estado a entender por isso é que é realmente tão difícil a questão do ensino de um ensino de instrumento a alunos individuais porque nós temos que ser muito temos que estar sempre muito atentos às dificuldades e às facilidades de cada um para realçar com certeza com certeza eu falo em comparação porque acho que o ser humano em si acaba comparando mesmo na hora de avaliar a gente acaba comparando um pouco para poder avaliar mas é normal eu lido com isso com naturalidade mas tem pessoa que não consegue ter essa mesma flexibilidade vamos dizer assim eu lido com isso com muita facilidade sim eu tenho toda a razão realmente a comparação é uma coisa que surge que surge logo não é aliás ainda hoje ainda hoje bom eu não quero entrar nesse tema da questão do racismo mas pronto realmente é uma comparação não é uma pessoa que seja de cor e outra e outra um branco e um negro não é faz-se logo uma comparação eu não gosto dessas coisas de comparar uma pessoa alta uma pessoa baixa uma pessoa gorda uma pessoa magra eu não gosto de comparar para mim todas as pessoas são válidas são valiosas quero dizer são valiosas e pronto e acho que nós temos é que sim temos que tirar o máximo partido dessa pessoa por todos nós temos que olhar a parte positiva de todas as pessoas é isso pessoas músicos não é pronto agora estamos a fugir um pouco da guitarra mas não 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 concordo concordo eu acho que é uma ótima eu nunca passei por isso também de comparar tipo com classe social com raça embora eu seja imigrante no Brasil quer dizer eu não sou em Portugal eu não sou imigrante porque eu já sou português há algum tempo então eu sou português que nem você já fui brasileiro só brasileiro então eu sou português também mas é normal mas faz parte eu acho que faz parte eu acho que tu consegue entender isso não sei se queres ouvir mais um pouco de música se não vamos deixar para o final vamos deixar para o final vamos ouvir música se achar se estamos a perder clientes aí no direto não está bem está indo bem está indo bem continua indo bem se eu faço um pouco mais de música o pessoal está aguentando até o final o pessoal está aguentando até o final está indo muito bem vamos deixar um pouco mais para o final eu peço eu peço é importante é importante vamos falar agora e quando surgiu nas universidades em Portugal quando entra na área quando entra aqui na área portuguesa o Daena Vinovich e depois posteriormente entra o Pedro Rodrigues fala para a gente mais ou menos em que ano que entra como foi essa como foi a entrada eu não posso eu não posso não posso falar por eles não é quando é que eles entram o Pedro Rodrigues eu não sei quando é que ele entrou na Universidade de Aveiro como professor não faço ideia mas por acaso sei sei relativamente ao Dayan que entrou em 2007 aqui na Universidade de Évora porque estive a ler hoje o currículo dele e estive a falar com ele hoje por acaso porque nós aqui no Conservatório de Évora no Conservatório General de Música Hebreia e Música vamos fazer dia 19, 20 e 21 de Fevereiro portanto a seguir ao Carnaval vamos fazer uma masterclass orientando para o Dayan portanto fica aqui o convite a todos que eram que eram bem agora com a situação da pandemia não sei como é que obviamente eu gostava que tivessem todos mas pronto vai haver aquelas regras de segurança claro que são orientadas orientadas pela DGS mas sei que o Dayan entrou em 2007 aqui na Universidade como professor e o Pedro Rodrigues penso que foi depois mais ou menos pela mesma altura também em Aveiro se ele me tiver a ouvir eu o que me corrija mas não sei não faço ideia Pedro Rodrigues é um grande amigo meu e o Dayan também já tive já tive a oportunidade de organizar dois masterclasses de guitarra com o Pedro Rodrigues um um em Porto Alegre quando eu fui professor em Porto Alegre na Escola de Artes do Norte Alentejano e foi o Pedro que realmente disponibilizou porque não haviam verbas e organizámos o ano passado aqui no conservatório foi com bastante sucesso e foi um concerto fantástico que o Pedro fez o Pedro entrou um pouco depois na cena portuguesa da guitarra ele entrou um pouco depois o Dayan na cena de universidade pois eu não sei eu não sei quando é que entro mas entraram bem entraram bem o Dayan eu acho que entrou ele ficou um tempo antes de ir para a Évora ele ficou no Piaget ah sim alguns anos eu não lembro quanto tempo foi mas acho que foi dois ou três anos já ouvi falar que ele ficou dois ou três anos no Piaget ele esteve no Piaget e até e até fundou o festival o festival internacional de guitarra guitarmania creio em Almada portanto não sei em que anos foi mas sei que ele fundou esse festival internacional de guitarra e agora pronto está por aqui também por Évora felizmente felizmente para nós éborenses felizmente para nós alentexanos não é temos um grande guitarrista e felizmente com o Dayan vai fazer também o masterclass ali no conservatório Éboreia Música 19, 20 e 21 com concerto sexta-feira com concerto fantástico que com obras fantásticas de barro e piazola mas pronto isto não se pode dizer também ninguém não está a ouvir não é? mas sei que pronto vamos ter o Dayan isto é uma forma de portanto o conservatório organiza a proposta é minha e o conservatório organiza felizmente tivemos verbas este ano para conseguir organizar também já convidei o Artur Caldeira aqui há uns anos atrás infelizmente neste ano não havia verbas e não tivemos inscrições suficientes não conseguimos realizar o masterclass mas neste momento eu tento fazer o máximo de propostas possíveis para atrair excelentes músicos ao Alentejo e tocar aqui também para para cativar mais alunos não é? porque creio que este é o caminho creio que este é o caminho com certeza com certeza queria que você falasse um pouco sobre o Duna com a Cotreia e os concertos a Soteia a Soteia a Soteia o Dua Soteia o Dua Soteia foi pronto depois o Dua Soteia ficou com o Jair Viní o Dua Soteia eu não sei como surge eu não sei como surge propriamente o dueto não sei eu na altura pronto o Zé Diniz sempre foi o meu professor de guitarra principal para mim era como sabes ele já não está entre nós e então mas para mim o Zé Diniz era realmente além de guitarrista ele era um mentor eu digo isto mesmo porque é um facto é um facto mesmo hoje pensando melhor é um facto porque ele era realmente uma pessoa estrondosa uma sabedoria incrível e creio que nós formámos o Dua Soteia porque começámos a tocar uns duetos eu tinha uma casa aqui em Évora com uma Soteia e nós estávamos a tocar uns duetos tocavamos uns duetos lá na Soteia apanhar um bocadinho de calor um bocadinho de sol além de chano e sim assim se formou o Dua Soteia e depois surgiu um convite ou outro para uns concertos e nós ainda ficámos então ok agora qual é o nome do Dua e então ficou o Dua Soteia ficou o Dua Soteia por isso por realmente nós trabalharmos na Soteia da casa da casa da Évora de Inins e ficou o Dua Soteia e com o Dua Soteia com o Dua Soteia depois fazíamos trabalhámos era um dueto de guitarras inicialmente depois mais tarde ainda fizemos algumas coisas com bandolim guitarra e bandolim com o Zé Diniz tocava muito bem bandolim muito bem mesmo e então fizemos uns quantos concertos estivemos ainda no festival no festival de Lousada Lousada estivemos no festival onde onde eu conheci o Arturo Caldeira onde eu conheci o Ayres Pinheiro foi nesse momento não sei precisar o ano mas estivemos lá fazer um concerto o Arturo também fez um concerto o Ayres estava lá ainda como aluno lembro-me na altura hoje é um excelente guitarrista um excelente pedagogo e então fizemos uns quantos concertos muito bons e trabalhar com o Zé Diniz como dueto para mim aliás se for em um Youtube não tem não tem aliás tocámos obras fantásticas do Silvestre Os Sons do Tejo mais umas quantas A Tendinha lembro-me lembro-me da Tendinha Os Fados Os Fados também do Silvestre alguns deles e tocávamos obras tocámos obras de Villa-Lobos de Carola obras também especialmente de caráter latino de Ignacio Cervantes Jorge Cardoso fazíamos muito repertório da América Latina também e então mas pronto como te digo fazer o dueto com ele era como o discípulo e o mestre não é? é um pouco assim portanto eu estava sempre a aprender com ele sempre nós não temos muitos vídeos não temos vídeos aliás eu tenho um vídeo meu a tocar A Soldado Número 3 do Rolandian em que aparece o Zé Diniz eu não gostava muito o Zé Diniz não gostava muito de redes sociais e coisas dessas e vídeos e fotografias não era não era muito apologista dessas coisas mas e então por isso realmente não temos assim muitos vídeos eu tenho comigo tenho comigo realmente os vídeos mas não estão online e e então tenho realmente um vídeo em que estou eu tocar A Soldada Número 3 no YouTube em que aparece o Zé Diniz e era o dueto do Assuteia Perfeito perfeito e com o violinista você teve um du também com o violinista Tive um dueto com o meu grande amigo António Polis que não é violinista ele é arquiteto paisagista ele é arquiteto paisagista mas toca violino portanto isto é provavelmente é que são amigos não é? e sim fizemos um trabalho nós éramos colegas aqui no conservatório na academia e pronto como fiz trabalhos com cantoras música de câmara sabes que a guitarra a guitarra é um instrumento que casa muito bem com canto e com violino e ou a flauta não é? com estes com estes três instrumentos casa muito bem e realmente pronto o António fiz um dueto com ele e tocámos muito paganinho tocámos desde as sonatas a sonata concertata o cantável tanta coisa bem e muitas coisas nós fizemos de paganinho e não só e fizemos também de piazzola imenso repertório e pronto fizemos tocámos mesmo muito 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 nas pousadas de Portugal chegámos a tocar éramos músicos residentes aqui nas pousadas de Portugal tanto tanto eu em dueto com o António Feliz e tanto eu em dueto com o Sérgio Jorge Marques que era meu colega de guitarra na universidade em Évora e então éramos músicos residentes e olha aí essa foi uma forma de eu pagar os estudos realmente quando falaste a parte em que é que os meus pais me ajudaram os meus pais sempre me ajudaram imenso os meus pais sempre me ajudaram mas na altura eu já não era criança já tinha 20 e tal anos portanto eu fui estudar na universidade quer dizer e não me sentia bem dizer assim ok agora vocês vão ter que pagar os meus estudos não eu estava eu podia tocar eu fazia aquilo com todo o gosto e ganhava dinheiro portanto se eu ganhava e digo-te que era um trabalho muito bem muito bem pago na altura mesmo muito bem pago e eu podia realmente pagar a universidade e fui eu que paguei a universidade as propinas e tudo isso porque realmente pronto é como te digo ou seja a música a guitarra para mim é uma coisa que não é trabalho é prazer claro que claro que obviamente somos profissionais e precisamos de viver e obviamente é um trabalho não é portanto é um trabalho e eu acho que tem que ser pago não é mas por isso digo eu acho que me apoiaram mas nesse aspecto eu próprio fiz questão de ser eu a pagar com certeza legal legal parabéns parabéns pela tua trajetória sabes que não era eu acho que é justo não é eu acho que é justo eu acho que é justo uma pessoa que já trabalha que já trabalha ou seja não tenho que estar a pedir o outro mais não é se eu trabalho e ganho então vou pedir o outro não tenho nada que estar a pedir certo a música começou a me dar dinheiro muito cedo como te digo nos bailes quando comecei a tocar nos bailes que era o grupo o Nova Aliança lá com os meus amigos da Vendinha ali da aldeia grandes amigos nós ganhávamos era três contos por baile ou seja três contos por baile ou seja isto hoje em dia dá 15 euros uma noite inteira a tocar nos bailaricos a ganhar 15 euros e nós éramos extremamente felizes e esse dinheiro dava normalmente era sempre era um dinheiro que eu que eu depois investia também em guitarras ou em pedais ou em coisas era sempre para a música também é como hoje em dia hoje em dia também é a mesma coisa portanto eu vivo da música vivo da guitarra mas também acabo sempre por investir na música e na guitarra basicamente é assim legal legal agora vamos falar você que acompanhou a guitarra praticamente desde o começo o Silvestre que já teve uma entrevista comigo aqui ele pegou na época desde que era aquele grande professor lá o Duarte Costa que estava na guitarra ele pegou nessa época você já pegou uma outra geração que pegou a guitarra que estava no conservatório e foi para a universidade e tal você pegou a fase da implementação e hoje em dia você vê muita gente da geração nova ainda jovens jovens guitarristas se destacaram como Joaquim Santos Simões como aquele outro menino lá o Aluno Daiane esqueço o nome dele lá o Joaquim Santos Simões Simões é um grande é um grande é um grande e tem levado o nome de Portugal o João Diogo Leitão o outro grande guitarrista o Fernando o o Filipe Corral outro grande guitarrista pessoas que eu conheço obviamente há muitos mais o Francisco Franco o Francisco Franco o Francisco Franco exatamente outro grande guitarrista o Miguel Matos que foi meu aluno no conservatório em Porto Alegre na Escola de Artes do Norte Alentejano o Miguel que é um grande guitarrista também é tudo vencedores de concursos esta rapaziada jovem hoje em dia pois eu não sei daqueles vamos que a energia mas realmente tocam mesmo muito muito tocam muito muito eu quando tinha a idade deles não me fazia a mínima ideia se alguma vez se alguma vez iria ver alguém tocar assim naquela idade eles tocam muito o meu próprio colega o João Macedo toca muito bem professor no conservatório aqui em Évora foi meu aluno também foi meu aluno mas e agora é meu colega é um jovem um bocadinho mais velho que esses colegas que falámos mas também é um jovem o Silvestre é um jovem é um jovem mais crescido é um jovem mais crescido mas continua a ser um jovem sim o Silvestre creio que também foi aluno também que foi aluno do Zé Diniz creio que o Silvestre foi aluno do Zé Diniz exatamente na Escola Eduardo Costa segundo eu sei segundo eu li portanto não sei se estou a dizer alguma barbaridade se não se tiver Silvestre peço imensa desculpa mas pronto realmente há aí um elo de ligação e pronto e cá está a Escola a Escola de Zé Diniz realmente influenciou muitos grandes guitarristas em Portugal muitos mesmo a forma de tocar a forma de interpretar a forma pronto a forma de estar a forma de e influenciou muito pela positiva muito mas essa nova geração tem levado o nome de Portugal para a Europa que até até então Portugal não era muito falado na guitarra clássica eu acho que com essa nova geração Francisco o Joaquim Santos Sismões conseguiram colocar o nome de Portugal na Europa nos concursos o que tu acha tua opinião assim olha eu acho que isso é muito bom para nós eu acho que isso é muito bom para nós porque realmente começamos a aparecer também nós na guitarra também nos jornais internacionais como vencedores não é? isso é extremamente importante eu acho que isso é orgulho para nós não é? para nós professores de guitarra ficamos extremamente orgulhosos sim realmente está a aparecer uma nova geração de guitarristas muito bons tocar muito bem que quando vão aos concursos internacionais são ou seja estão a competir diretamente para vencer tal como os outros tal como os outros candidatos de outros países não é? há uns anos atrás nos anos 90 portanto um português vencer seria muito seria muito difícil mas isso eu creio que isso deve também à qualidade dos professores temos deve-se também à qualidade dos professores não estou não quero dizer que antigamente os professores não eram tão bons nada disso era outra geração não é? mas realmente a geração mais nova está com uma força fantástica e com os novos professores das universidades e tudo isso começam a aparecer resultados começam a aparecer resultados e está aí à vista não é? eu sou contra a política mas também tenho que admitir que foi investido também muito dinheiro também nisso foi investido muito dinheiro temos que admitir que a qualidade dos professores também apareceram foi investido muito dinheiro para que isso aconteça fantástico é fantástico eu não sei quanto dinheiro foi investido mas com certeza o Tarak 6 é investido mas neste caso eu acho que foi muito bem investido também acho também acho também acho a arte sempre está num grande lugar porque permite que a pessoa seja uma melhor pessoa no mundo no universo eu acho que tem essa importância os meus alunos eu sou um pouco que nem o Suzuki o método Suzuki ele faz isso ele tenta fazer com que a arte proporcione para a pessoa que a pessoa seja uma melhor pessoa eu acho que isso está em primeiro lugar em primeiro lugar é isso é uma grande uma grande uma grande coisa o Silvestre é você que está falando aqui que ele foi aluno do José Diniz está confirmando eu estava precisamente a responder sim eu li eu faço eu costumo fazer o trabalho de casa costumo fazer o trabalho de casa e estive a ler algumas coisas antes de ir para aqui mas realmente sim e isso vê-se perfeitamente pela forma como como o Silvestre ataca a corda vê-se o som que o Silvestre tira da guitarra realmente quem trabalhou com o Ted Diniz sabe sabe que aquele som é um som é um som bom e o Silvestre toca muito bem e o som que ele tira da guitarra realmente é um som fantástico realmente realmente não engana não engana inconfundível 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 bem vamos agora vamos falar um pouco dos espetáculos com poesia também que você também atua nessa área da poesia poesia fala sim sim sabes olha pois agora realmente isto hoje faço aqui um flashback pois eu sou muito versátil eu faço espetáculos com todos não eu olha eu para mim a música é uma coisa que eu gosto muito música bem tocada música séria para mim para mim uma nota que seja tem que ser muito bem tocada tem que ser tocada bem tocada mas claro que obviamente também gosto muito sou muito brincalhão como já reparaste gosto gosto de rir gosto de brincar sou bem disposto mas obviamente quando as coisas são sérias a música para mim é uma coisa séria mas também posso levar a brincar não é mas de uma forma séria e isto para dizer que a poesia a poesia eu toco acompanho música com o Manoel Sérgio que é um poeta é um poeta reguenguense um poeta reguenguense e comecei a fazer acompanhar o Manoel Sérgio não só eu mas com outros grupos que eu tinha com o violino também com o António Plis acompanhávamos poesia com violino e guitarra e depois com outros com outros colegas outros amigos que me acompanharam e até que fiquei eu a acompanhar realmente o Manoel Sérgio à guitarra e posso dizer que isto é é um trabalho ora se não estou em erro é um trabalho que eu faço há mais de há quase 25 há 25 anos talvez com o Manoel Sérgio que apenas teve uma interrupção e foi este ano foi este ano pela pandemia que nós não fizemos um único espetáculo mas em 25 anos nós nunca falhámos um 25 de Abril em Reguengos participámos sempre no 25 de Abril nas conversões de 25 de Abril em Reguengos eu a acompanhar o Manoel Sérgio na poesia e acompanho também muito em Monsarás por por ocasião da dos espetáculos da Bienal Monsarás Museu Berto ou a Festa do Cante portanto a poesia e o canto estão muito ligados e eu realmente gosto muito de acompanhar o Manoel Sérgio porque ele diz poesia de uma forma tão genuína e tão poderosa que às vezes só a voz dele faz-se tocar a guitarra com certeza com certeza o Silvestre Fonseca colocou aqui foi maravilhosamente tratado em Évora a quando do convite de José Farinha de você para fazer o conceito para fazer o conceito foi sala completamente cheia o grande Silvestre está com a gente sempre aqui é um grande 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 ainda bem que o Silvestre fala nisso exatamente eu convidei convidei o Silvestre para fazer um concerto aqui em Évora e ele aceitou com muito gosto e esteve presente há vídeos e fotos desse concerto aqui em Évora sala cheia e pronto e foi e foi realmente fantástico eu gosto muito realmente como professor de guitarra pronto já tive já tive já tive o meu tempo de estudar oito horas por dia agora já não consigo estudar oito horas por dia sabes que os ossos já não são os mesmos e então neste momento preocupa-me sim é atrair jovens músicos e fazer mais por eles e acho que isso é que é importante mas pronto obviamente os meus concertos vou fazendo os concertos conseguir infelizmente o ano passou não fiz nenhum mas estou sempre disponível e com o mais recente projeto o Lundu o Ensemble Lundu com a Joana Godinho em que temos nos dedicado muito à música do século XIX e também temos vários programas música século XIX e música do século XX mas temos realmente o Lundu surge sobre exatamente das peças das modinhas luso-brasileiras e os Lundus não é? e então surge o dueto que agora se tornou Ensemble Lundu porque de vez em quando convidamos um colega outro músico já tocámos com a com uma colega flautista e que toca progressão também a Daniela Tomás e pronto então é o Ensemble Lundu nós dois e de vez em quando surgimos com mais outros músicos a acompanhar Perfeito perfeito Bem eu já sou português já há algum tempo que eu te falei quase agora português graças a Deus eu sou apaixonado por Portugal adoro a comida adoro a comida portuguesa gosto dessas coisas enchido é comigo mesmo e tantos por horas migas alentianas se Deus quiser eu vou aí eu vou aí eu vou ainda vou entrar contigo ainda com certeza o Pedro Rodrigues adora o Pedro Rodrigues adora ah eu adoro eu nossa estou vendo que eu vou adorar com certeza quantos brasileiros que você conheceu aqui nessa trajetória da guitarra nessa trajetória que você vem na guitarra na época que você começou a estudar até agora quem você conheceu aqui em Portugal brasileiro brasileiro bem quem é que eu conheci conheci como pessoalmente pessoalmente em contato assim às vezes pelo facebook vê que a pessoa desenvolve um trabalho que está trabalhando em Portugal com música também olha o ai deixa os nomes eu sabia que o nome ia falhar Marcelo Fortuna Marcelo Fortuna o Marcelo o Marcelo já contatei com o Marcelo foi um grande guitarrista um grande músico e pronto obviamente esses os contactos mais próximos não é depois tiveram alguns colegas que estudaram aqui na Universidade de Évora também não no meu tempo como estudante mas recentemente tiveram aqui alguns colegas brasileiros a estudar guitarra e não só o clarinete também o Fabrício a estudar flauta o Fabrício e o flautista e então mas pronto os meus contactos com eles esses assim mais diretos claro depois todos os guitarristas brasileiros os irmãos Assado não é o Jaime Zanamon isso são são questões que estão sempre no meu álbum para ouvir o Zanamon ele é boliviano mas vive no Brasil ok ele é casado com uma brasileira e já vive no Brasil há muitos anos eu fiz uma entrevista com ele vou fazer de novo mais para frente que ele pediu mais uma porque teve falha teve algumas falhas no áudio na parte dele a gente vai repetir de novo mas é um grande está sempre do meu lado é uma pessoa fantástica é um autor que é um compositor fantástico mas ele é muito bom é muito bom para mim ele é brasileiro já a música brasileira para mim eu sou muito influenciado aliás pela música da América Latina aliás o meu repertório é solo influencia-se muito em Vila Lobos e realmente ou seja como já reparaste mesmo o Du Lundu o Ensemble Lundu também vai tem a ver com música brasileira as modinhas de luz brasileiras portanto eu agora estou aqui a fazer assim um pequeno aqui tentar juntar aqui o puzzle e realmente reparo que tudo em mim é um pouco América Latina relativamente à música ou seja as minhas influências faz parte faz parte acho que a gente está unido pela música faz parte toda essa mesmo o Joaquim Santos Simões eu vejo que ele tem uma ligação forte com o Fábio Zanon com o Eduardo Fernandes grande guitarrista o Joaquim grande guitarrista e um abraço para ele ele tem muita assim tem um paralelo grande com o Fábio Zanon com o Eduardo Fernandes o Fábio Zanon agora o Fábio Zanon tem tocado quase todo ano ele tem tocado depois que o Albert Ponce se aposentou dos cursos do historio quem entrou foi o Fábio Zanon ele que está agora exato exato ele que continua dando continuidade sim pronto sim é um guitarrista fantástico que conhece-nos muito bem conhecemos-nos muito bem o trabalho dele eu adoro eu adoro eu adoro ouvi-lo adoro a forma como ele toca a interpretação dele para mim é é top com certeza com certeza bem queria que você falasse sobre o Duca Cantora também agora sim olha o Duca Cantora o do Lundu o Ensemble Lundu por falar que agora já se tornou o Ensemble já virou o Ensemble surge também quando nós éramos muito jovens eu posso deixa-me ver se eu tenho aqui a ver se eu tenho aqui nós surgemos quando nós éramos muito jovens começámos a tocar juntos aliás naquela época da escola profissional e do conservatório a Joana era cantora cantora e também estudou violoncelo também estudou violoncelo e pronto como disse há pouco realmente nós a guitarra casa muito bem com o canto com a flauta com o violino e pronto nós formámos formámos o dueto estou? penso que há aí um programa com áudio estou? estou a ouvir estou a ouvir um um eco um delay está não bom está não bom pode falar ah ok estava a ouvir um delay aí uma conversa ok penso que era um delay não e pronto e então surgiu o dueto comecei a acompanhar a Joana com música música espanhola italiana de Mauro de Juliana as cavatinas de Mauro de Juliana as seguidilhas de Fernando de Sora e e depois mais tarde mais tarde na universidade através da professora Manuel Moraes que na altura tinha editado um livro de modinhas luso-brasileiras com o prefácio também do meu querido professor Rui Vera Nera e eu e a Joana realmente começámos a tocar começámos a tocar as modinhas as modinhas luso-brasileiras porque acho que é um espólio muito importante nosso não é? é uma parte muito rica da nossa música ainda que as modinhas luso-brasileiras na altura fossem acompanhadas com a chamada guitarra portuguesa ou a cítara não é? a guitarra mas pronto nós eu acompanho a Joana com uma guitarra romântica do século XIX para ser obviamente mais próximo do da época não é? e pronto e agora realmente estamos com este projeto já temos concertos agendados para este ano e realmente tentamos tentamos mostrar um pouco o espólio da música portuguesa no início do século XX nos finais do século XIX as modinhas luso-brasileiras e os lundugos que é um espólio muito rico que nós temos aliás não sei se sabes também a música cabo-verdiana foi influenciada pelas modinhas não é? portanto todos estes ritmos todos não sei se conhece não sei se conheces as canções não é? a letra o ritmo e e os lundugos por sua vez dão origem ao fado os lundugos eu não quero estar pronto não quero estar a entrar em em algum erro não é? porque isto esta questão da história da história da música é um pouco mais complicado mas realmente é uma parte muito importante e como tu sabes a música portuguesa o fado é uma coisa muito importante e o que dá origem ao fado portanto os primórdios do fado vai aos lundus não é? em que as letras têm tudo a ver com saudade sentimento portanto é ou seja é uma parte que nós queremos continuar a preservar e a mostrar às pessoas não é? com certeza com certeza eu também não quero cometer nenhum erro aqui mas eu me lembro do Silvestre Fonseca com uma cantora acompanhando uma cantora e ela cantando nesta rua nesta rua é uma modinha brasileira exatamente mas aquilo é um fado aquilo é um fado praticamente um fado eu posso deixa eu ver aqui por favor por favor chegou a hora de você tocar opa o Silvestre o Silvestre toca isso muito melhor que eu sabes isto vai cair tudo chegou a hora de você tocar pode tocar que chegou a hora de você tocar eu não conheço eu não conheço não conheço não conheço essa moda eu não conheço não sei tocar mas é uma coisa algo assim não é? nesta pois seja vai isso aí nós temos variações é uma modinha exatamente é uma modinha é uma modinha mas ela esse arranjo que você tocou é do Isaia Sábio não é? do Isaia Sábio exatamente exatamente este é o arranjo do Isaia Sábio exatamente deixa eu me pôr deixa eu me pôr aqui que legal toca mais pra gente toca mais pra gente toca a tárrega toca a tárrega pra gente opa tu tens muito muito difícil é isso é essa guitarra essa guitarra Sérgio esta guitarra pode tocar a tárrega um pouco mais complexa sabes que é uma guitarra romântica que é muito mais pequena e por ser mais pequena também requer requer aqui um pouco um pouco mais dentes mais pequenos é uma coisa que também já tem uma natural mas pronto mas requer requer que nós tenhamos assim um contato com guitarra de estudo assim umas boas horas toca a lágrima toca a lágrima a lágrima por exemplo a lágrima tárrega tárrega a lágrima Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Sim, uma coisinha Como eu disse, não tenho nem dedos E pronto Tá ótimo, tá ótimo Preciso estudar, preciso estudar bastante Eu também me venho inscrever no curso de Ian Agora é febrero Preciso trabalhar Tá ótimo, eu queria mais uma vez Agradecer você, né, José Farinha Que é a grande celebridade da guitarra Aqui em Portugal De estar com a gente essa noite aqui Falando da sua trajetória Das suas ideologias Do desenvolvimento da guitarra Aqui em Portugal Feliz de estar com você aqui essa noite O que precisa da gente Da página Violão em Violão Que é uma página acessada Tantos por brasileiros, tantos por portugueses Essa é a forma da gente unificar Brasil, Portugal É a mesma língua, já aproveita que é a mesma língua E tem vários brasileiros Aqui também viveram em Portugal E a gente faz uma coisa só Uma página que é visitada por todos nós Tantos portugueses como brasileiros E é isso Que precisar estamos aqui Muito obrigado Eu agradeço, Sérgio Agradeço o convite Fico extremamente contente por ter participado neste direto Não fazia ideia Porque depois da qualidade Da qualidade De todos De todos os intervenientes Que já por aqui passaram Eu não esperava que tu me fizesse esse convite Portanto Eu não acho que seja assim Um grande da guitarra em Portugal Não sou Obviamente que não sou Isso eu tenho a certeza Mas pronto Faço o meu melhor Faço com gosto Com prazer E ir a indicar-me sempre Sempre que possível Ir a indicar-me Por mim E a coisa que é mais baixo De fazer é realmente Tocar para o público Espero que esta pandemia Passe o mais rapidamente possível Para que possamos estar Com o contacto do público Porque realmente Tocar e não ter aquele carinho Aquele calor do público Da sala Pois não Quem não é músico Não sabe o que É muito difícil para nós Não termos isso Com certeza Com certeza Tenho duas coisas para te falar Uma do Silvestre E outra minha Bem Uma é o convite Em abril é o aniversário do Silvestre A gente está escolhendo alguns músicos brasileiros Para tocar a música do Silvestre O pessoal está escolhendo a dedo Professor de universidade Amigos meus Íntimos do Brasil Muito bem Muito bem Eu estou te escolhendo Estou te escolhendo Para escolher uma música do Silvestre Para tocar Para gravar um vídeo E a gente colocar na página Violão e violão Era uma Era uma Eu não Se eu não acabasse realmente Com a música do Silvestre Era Ele pediu aqui Para você tocar o tema Alentejano O tema Alentejano Ele está pedindo aqui O Silvestre A minha memória não é como a tua A minha idade é diferente O Silvestre Não lembro Não lembro Não lembro já Não tenho em dedos Mas tenho outras coisas de Silvestre em dedo Olha Tenho por exemplo Um fado Um fado Um fado Um fado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com certeza, com certeza. É um grande nome aqui em Portugal, grande nome, grande compositor. E é isso, o convite está feito, vai ser em abril a homenagem ao Silvestre Fonseca. Se quiser tocar uma música dele, é só escolher uma música dele, entre em contato com ele, grava o vídeo, e manda para mim pelo WhatsApp, me avisa, me avisa antecipadamente. E você entra no hall, porque já tem português aí, amigo meu, que já entrou em contato comigo, que nem o Fernando Ponte, falou que vai gravar a música dele, o pessoal está tudo estudando a música dele para gravar. É aniversário dele, agora em abril, vamos fazer uma grande homenagem, uma grande homenagem ao Silvestre Fonseca. Creio que dia 25 ou dia 26 de abril, se não estou em erro. É, por aí, é por aí, é por aí. Por aí, dá tempo suficiente para se programar, estudar, gravar o vídeo. Tranquilo, estou estudando, estou estudando. Todo dia, estou tocando a música dele lá, ou o tango. É aí o tango. É isso. Não lembro. É isso. É isso aí, está aí mesmo, é isso aí. Não lembro, não lembro. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é esse tango mesmo. Que foi feito em homenagem a Galina e Vale. Que foi feito em homenagem a Galina e Vale, ele dedicou a Galina e Vale. Exatamente, lembro perfeitamente já ter tocado o tango do Silvestre também, mas pronto, não tenho nem medo. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E peço desculpa a todos os restantes ouvintes não terem ouvido a peça e não ouvirem bem. Mas pronto, eu não estava preparado realmente para tocar. E então, confesso que tenho que estudar, tenho que estudar um pouco, um pouco mais, bastante. Então é isso, olha, vamos finalizar então. Estou muito feliz por essa noite aí, ter convivido contigo nesse momento aí. Esse momento lindo, vou dizer que nem o Roberto Carlos, esse momento lindo, gostei muito, gostei. É isso, o que precisar de mim, na página Violão e Violão. Muito obrigado, igualmente da minha parte e aqui da parte de todos os alentejantes, com certeza, serás muito bem recebido aqui no Alentejo. Se Deus quiser, a qualquer hora, vou por aí. Olha, fica o convite, fica o convite para a Visa Monsarás, provar umas migas, umas migas daquelas boas. Está ótimo, meu querido, está ótimo. Está ótimo. Olha, um grande abraço para ti, está bom? Grande abraço. Muito obrigado. Até mais, estamos juntos, estamos juntos sempre. Estamos juntos sempre. Igualmente, um forte abraço. Um forte abraço, tudo bom. Obrigadíssimo. Valeu. Obrigado. Tchau.